Como é que é o seu nome completo, Magal? Europeia. O meu? Rodrigo Magalhães Hasman. Hasman é chique, né? Hasman é bom demais, cara. É uma merda, porque meu pai tem descendência polonesa, e aí uma vez eu tinha uma hérnia, em Guinal? Em Guinal, no Lombico. E as mais frente. É, exatamente. Aí a gente foi operar, né? Porque ele é médico. Eu acordei com uma vontade de mijar absurda, tipo assim, ai, quero mijar, quero mijar. Quando eu fui mijar, meu pau ardia. Aí eu falei, caralho, pai. Meu pai tá... Meu pai tá ardendo. Meu pau tá ardendo. Sabe o que ele falou? Ah, eu te circundizei. Ele cortou o meu pau. Sabe aquele negócio de cortar a pele do pau? E não me avisou. Então, tipo assim, hoje em dia... Caralho! Ele só fez operação porque ele era judeu, e na cultura dele... Mas é bom isso. Mas caralho, não avisou! Ah, ninguém se sabe disso, não. Primeiro, eu perdi 3 centímetros de pau. Se alguém tiver essa pelinha aí, tá vendo o colo de novo. Sério, tá precisando. E outra, pertensibilidade. Quando você transa, você brocha. Por causa de você perder essa pelinha. Não, não é verdade. Não é bem assim. É verdade, é verdade. Tá dizendo que todo judeu é brocha, então. Todo judeu é brocha. Não. Corte. Magal afirma, todo judeu é brocha. E você dorme, às vezes. Você dorme, cara, você dorme. Por causa de você perinha. Não, não sente mais nada. Não, não faz o menor sentido. Não, é render um corte. É higiênico, tá, pessoal? Por que isso aí, em lugares muito íntimos desse podcast? Cara, mas não tem nem... Literalmente. Não tem relação aqui. Não. Não tem relação. Por que não... É, agora a gente sabe demais do Magal, né? É, então. Assim. Já tem a única esposa que eu tomei na minha vida. O quê? Qual? A mulher meteu assim. Você tem pau de judeu? Não. Ela espalhou para as amigas dela e falou assim. Pô, foi bom demais. Fui para Rio de Janeiro, porque ela era de São Paulo na época. A gente saiu, bebeu para caralho. Cheguei na casa dele, deu duas bombadas, dormiu. Ih, Magalzão, show. Isso não foi show. O Magalzão é esse. O Magalzão é esse. Você bebeu quanto esse dia? Porra, pegou no meu peito, saiu deixar. Porra, deu um matalhão em mim. Dormiu enquanto... Porra, eu estava de quatro, deu um soco na minha nuca. Não é o Magalzão. Que isso? Ué, mas tem um ex-poderzinho. O Magalzão dormiu na hora do sexo. Ah, dormiu e foda-se, cara. Mas quanto você tinha bebido esse dia? Nossa, muito. E a culpa é da circuncisão. Você tentou associar as coisas, não tem que fazer isso. Olha que vida da puta, cara. Ele tentou associar... Macho lixo. Porra, quem? No caso, quem é o macho lixo? Você imagina, a mulher é louca para dar. Ela vem com tudo. Aí você dá uma, duas e você faz assim. Não, não, nem, nem. Mexe com o brilho dela, né? A mulher fala, será que eu sou muito gostosa? Exato. Será que eu pequei? Será que eu pequei? É foda, cara. Eu já transei muito mal, eu transei muito bem também, tá? Cala a boca. Cala a boca.